Eu tenho tanto cariço lá, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder me explicar O quê? Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem o mesmo mar e o infinito Não é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Que nunca se esqueça Que eu tenho amor maior Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor De novo vai, assim O meu amor Que eu tenho amor E aí? Que eu tenho amor Obrigada 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 Obrigada